Eu preciso ver essa situação Eu faço de tudo para melhorar o meu cabelo! Bem protegido, o meu cabelo está... ... Tudo bem, porque tudo bem... A gente vai ter uma banda de peça. Aaaaah! Eu vou fazer desfaz! Tá vendo o que meu negócio guardado a dez anos lá atrás chega e a gente tá com uma chuva dessa. Quero fazer o que, Fred? Vamos lá, vamos lá. Caraca meu! Olha que esmarr... Com certeza, minha querida! Com certeza! Você tá dando uma cara pra supar lá de fora. um dia desse é feio do outro, vai dar a cabeça do lado de fora eita é, mas só está pensando que não só a Dona Lia aí, Dona Lia, Dona Lia as casas estão toda molhadas eu estou com medo agora, será que eu estou com medo? é sério caraca, é que a gente vai dar uma barriga oxente ah não, o pessoal quer responder é que ela vai virar tá vendo? a cara está lá em cima, está aberta olha gente, olhem a rua olha, se isso foi flash da tua câmera foi rara não, estou filmando Tena vai um pouco mais para frente aí Tena pode fechar a porta não? não eu vou olhar ali no canal, espera aí estou com medo é claro não vai dar choque assim para Tiago não é sério não vejo a significidade disso assim não vejo a significidade disso caraca meu grupo eu quero ver o canal como é que está foi o pano meu porra é que está na hora de um choque está ficando com uma escada assim não o que está ficando com uma escada assim não é que está ficando com uma escada assim não meu Deus Essa câmera à prova d'água, onde é que tem escrito Lotte Revis? Menino, tu viu o trovão agora? Ai, eu retardado. Menino, caramba, é a única cidade do Brasil onde quando dá um relâmpago a energia cai. Meu Deus do céu. A cidade é estaticamente carregada.